Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui na Adopt Me junto com a Naná. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E junto com o Kawan. Oi, gente! E hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui os pets Meganeons... Opa! Meganeons... Megas... 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 Da nova atualização, gente, que pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, que agora os pets, eles podem ser Meganeons, que eles são todos coloridos. E eu estou curiosa pra saber como é que vai ser. Então já deixa o seu like e bora lá, gente. E, Naná, qual que vai ser seu pet? Um cachorro. E o seu, Kawan? O meu vai ser um cachorro. Meu Deus do céu, o Kawan caiu de câmera lenta ali, gente. Parkour. Parkour. Tá, bora lá, gente. E eu vou fazer um rato, por quê? Porque rato é a única coisa boa que eu tenho aqui. Mentira. Meu plano era fazer um rato, mas não deu tempo, porque é muito difícil, gente. Não, gente, mas tipo, pra fazer um pet bom, assim, tipo, raro ou legendário, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Nossa! Porque, gente, olha só, a gente precisa de quatro pets Neons, e além de ser Neon, gente, além de você precisar de quatro pets Neon, você precisa lupar esses quatro pets Neon, tudo de novo. Ou seja, é tipo, muito difícil. Eles é tipo, recém-nascido, pilhote, adulto. É, e tipo, gente, a gente demorou muito, muito, muito. A gente jogou com várias contas aqui, pra poder fazer, tudo pra mostrar pra vocês, então já deixa seu like, fantástico. E eu tô ansiosa pra ver. Quem que vai fazer primeiro? Pode ser eu? Pode. Tá, gente, vamos colocar aqui. Ai, eu quero muito ver, porque é esse colorido. Acho que eu nunca vi ainda, né? Ai, eu tô. Eu também, eu nunca vi, tipo, pessoalmente aqui no Adopt. Não, eu nunca nem vi por foto. E olha, parece que aí fica diferente, né? Tem umas luz saindo. Mas luz diferente. Ai, gente, eu queria fazer um panda, mas eu não tenho muita paciência. Ai, vai precisar de muita coisa. Ai, gente, é agora, meu Deus do céu, eu tô ansiosa. Vou colocar o último rato. O último rato é o que se transforma, né? Geralmente, ou não, não sei. Tá. Não sei. É qualquer um, mas acho. Vou colocar o Mickey aí, gente. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Ele tem paninho. Sai daí, Cauã. O que é o último paninho? Cauã é o rato, gente. Gente, que lindo! Gente, que maravilhoso. Amei. Ele fica, parece que é Slade. Meu Deus, gente, é muito bonito. Agora eu vou, agora eu vou. Vai, vai lá, Cauã. Gente do céu, ele fica, tipo, mudando de cor. Meu Deus, que maravilhoso. Vamos ver o do Cauã. Eu tô com medo. Cauã procurando ele. Então, estamos aqui procurando os pets. Ué, pra mim não tá aparecendo. Vai, gente. Não aparece. É, quando é jogo que apareceu. Pra mim não aparece. Ai, eu fiquei, ué, o que é que ele tá botando? Tá botando o vento ali. Três, dois, um e... Ai, meu Deus, vai nascer. Ai, vai nascer. Muita pressão, gente. Cadê? Que lindo! Ai, meu Deus. Que fofo, gente. Deixa eu ver. Gente, ai, que lindo, que maravilhoso. Imagina um panda, gente. Imagina um panda. Vai lá, Naná, você. Nossa. O panda aqui é todo brilhoso, gente. Sim, o panda deve ficar, tipo, muito perfeito. Agora você. Imagina um unicórnio. Tanto que ele ficar... Nossa. E o ruim, que é muito difícil fazer legendário. Porque precisa de muito pet. Precisa de quantos mesmos? 16. 16, gente. 16 pets ao total. Ai, meu Deus. Tá, eu surpresa aqui, sendo que eu já vi. E, gente, a gente tem aqui os nossos pets pobres. Mas, provavelmente, a Melzinha Mel, que eu acho que vocês conhecem, vai fazer de pets legendários, né? Porque ela é rica. Então, vejam no canal dela, se vocês quiserem ver mais pets. E, gente, olha só. E eu vou fazer mais quatro, mais cinco. Que é o Robin, que é o passarinho. Peraí, deixa eu pegar a cara. Esse passarinho, eu vou fazer... Esse passarinho, tudo bom. O rato, vocês já viram aqui, né? Então, eu vou fazer o gato também. Ui. Ai, eu já passei esse, gente. Eu não tenho. Esses dois aqui... Esses aqui já foi difícil. Eu vou fazer o rato, mas vocês já viram, então. Eu vou fazer o castor e o shiba, porque são esses os que eu tenho. Ah, gente, tem mais uma coisa pra eu fazer aqui. Além desses mega neons agora, que são os coloridos, eu tenho um pinguim aqui. Eu tenho um pinguim. Eu tenho um pinguim aleatório. Coloquei um pinguim aqui. Tadinho. Ai, deixa eu ver, gente. Meu pinguim neon. Ele é rosa. Ai, que lindinho, gente. Olha, ele não é mega neon, mas é fofo ainda. A gatinha e a caça olhando ali, tudo bom. E, pessoal, agora a gente vai fazer aqui um desfile com os pets. Então, a gente vai vestir eles e a gente vai desfilar aqui na passarela aqui da minha casa. Então, gente, bora lá começar, né? A vestir os pets. Podem começar aí. Peraí, vou largar ele. Tá. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E, gente, saem os novos acessórios já que todo sábado e terça aparece atualiza. Então, vamos lá. Ai, eu já sei como é que eu vou fazer o meu, gente. Peraí, eu vou sair um pouco aqui e penso, porque tá bugando. Ai, gente, eu acho que o meu tá pronto já. Já? Já. Sou rápida, meu filho. Eu sou mexicano, sabe? Fazer comida. Vocês já terminaram de vocês? Não. Sim. Eu só coloquei uma chapa. Eu não tenho, gente. Tô pobre. Nossa, o do Cauã, meu Deus, gente. Ai, tá parecido com o meu. Mas tudo bem. Tá parecido com o meu. Ah, não, eu tenho mais. Ah, então eu vou mudar. Então espera. Ai, meu Deus, gente. Não quero nada parecido, não. Calma aí, gente, que eu tenho mais. Hum, tô gostando do Dananá, hein. Dá pra colocar a asa. Que legal. Meu Deus, o do Cauã tá parecendo um que vai pra um desfile de moda. Realmente. O Dananá tá parecendo um rato gamer. Tudo bom. Pronto, meu vai... Já decidiu o que eu vou usar. Já tá pronto, Cauã? Já. Então, gente, vamos começar aqui o desfile. Primeiro vai eu. Vocês querem aqui na frente me zoando. Calma aí, gente. Calma aí. E, gente, comenta aí qual pet vocês mais gostaram. Quanto do neon, quanto dos acessórios aqui do desfile. Então, gente, bora lá aqui na passarela o rato da... Uh, gente. A plateia me mata. Ai, gente, arrasei, arrasei. Vai lá, calma. A sua vez. Agora é eu. Deixa eu pegar meu cão. O seu cão. Não, meu não. O cão de vocês tá igual, praticamente. Isso. Gente. Você me copiou. Você me copiou. Treta, treta no desfile, gente. Treta no desfile. Ai, que sem graça. Então eu vou arrumar o meu. Vai os dois, então. O Cauã mudando de última hora ali. Ele me copiou, Natasha. Você me copiou, querida? Quem é você? Bastidores, o barraco entre Cauã e Naná. Quem copiou quem? Eu não sei. Cauã. E na passarela temos Cauã. Arrasou, hein? Você tem alguma coisa a dizer sobre o seu cachorro, Cauã? Que ele é o rei da Inglaterra. Que ele é o mortal. Que ele é o quê? O rei da Inglaterra. Arrasou, arrasou. Nossa, ele dançou. Ai, gente. Eu nem fiz a apresentação do meu. Tô triste. E agora, na passarela, Naná e seu doguinho. Nossa, vem girando. Girando. Dançando. Ela é uma princesa. Tá pulando. E gosta de dançar. Eu não gostei dessa moça, porque ela é uma porca. Ela está rolando no chão. Não pode. Meu Deus. E ela é uma porca chique. E ela é tão porca. O cachorro deitou ali no meio da apresentação. Ficou entediado. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. O canal do Cauã e da Naná vai estar aí na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Leandro, corta algumas partes, pelo amor de Deus. Agora eu não consigo parar. Tá, calma. Gente. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Gente. E pessoal, esse foi o vídeo. Tá, eu prometo que acabou. Agora vai. Um, dois, três. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. O canal do Cauã. Cauã, tem canal. Tem. O canal do Cauã. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.